Tá tendo uma atuação de 4 mega aqui. Ai, ali na porta. Aí, eu já tô no... 22% da campanha do Die Line. Caraca, tá longe já. Passou eu e os rapazes já. A gente nunca mais jogou, pô. Tá aqui em nível já. Eu tô indo pro 9 de sobrevivência. Não, então já passou, gente. Tá bom. Depois eu vou chamar... Eu vou perregar ele que ele faz mal lá na prisão. Na prisão. Eu pegar a minha conta lá na medalhinha e arrastar ele. Cara, eu entrei lá na prisão pra ver como é que era. Consegui... Eu durei 17 segundos de corrida. Os cara atirando. É. É. Ainda me esquivei muito. Eu não mato nenhum ali. Eu só correndo. Eu ainda consegui segurar um pouco, mas é por causa que minha... É... É... Minha redução de dano tá bem baixa ainda. De nada. Eu que... E matar ninguém é só sair correndo que nem um doente. Eu tô ligado, pô. A bala pega em algum momento, né? Não, é porque eu uso o gancho, entendeu? Eu uso duas vezes e o segundo gancho eu já entro lá dentro. Eu ainda não peguei ele não. Vou pegar nível 12. Falta... Três níveis ainda. Eu descobri um mercetinho pra pegar ele, é... Você... Não tem aquela... Aquela zona de risco lá, é... Esqueci o nome, que é tipo um hospital. Eu sei como é. É aqui ainda, Rafaldão? Nesse corredor? Não, é terceiro andar. Porta branca. É uma zona de quarentena, que é um hospital. Esqueci o nome agora. É... Eu não sei o que da Tataruga. É... Lá mesmo. Lá que tu consegue... Tu consegue pegar o prestígio mais rápido. É... Dá 2.500 cada vez que você pega os 5 fragmentos. É... As 5 maletrazinhas, né? Uhum. Pra tu conseguir o level 250 é só lá, viu? Tem que ter... Meu Deus. Tu vai ter que jogar uns 6 meses ou mais seguido. Tem que parar, todo dia. Pra conseguir. Acho que nem isso não consegue. Acho que é... Quase um... Acho que é um ano de jogo. Pega 200. Caramba. 250 que é o level máximo. Naquele... Naquele canto ali. É... Só lá que consegue. Que é aquela zona lá que tu tem que pegar as maletinhas. É... Porque aquela ali é bem rápida de concluir, né? Não, mas tem que ser no level... Não faço, não. Não faço, ganha pouco. Hã? Não faço, ganha pouco. Não, tô falando... Aquela missão, ela é rápida de concluir. Você pega a maleta rápido. É... É... Os 5 kits lá, né? É, pô. Você pega 3 do lado de fora. Arromba a porta. Pula do lado de dentro, no meio. Da murruca. Passa. Pega um... Pega os outros dois rapidinho. Não, não é aquela dele não. É a outra. A tartaruga que eu tava fazendo no hospital é essa. Você entra, aí você... O chão tá todo elétrico. Tá todo molhado por corrente passando. Aí você passa por cima dos armários. Das estantes. Desativa a eletricidade. Pega as caixas. Três do lado de fora. Aí você tem que arrumar uma porta. Aí do outro lado tá cheio de zumbi. E tem as outras duas maletas. Aí você tem que entrar e pegar as outras duas. Esqueci de tu e eu chego. Espera aí. É, eu tô no quinto andar. É quinto andar, LDD... Agora é sete, viu? Ah, é, o bagulho é sinistro de noite. Eu chego um. Sete, eu chego ali. Sete, DBA, SDA. Tem uns carinha que usa o mod aí pra colocar a leve de 150. Tá? Eu vi que tem uns caras que usa duplicação de item. Sete aqueles, DBA? Sete, DDA, SDA. Não precisa uma duplicação de item. Não... Tipo... Eu vi que tem uma galera que... Eu vi até um vídeo lá que ensina. LDD, LSD. Mas eu quero fazer a campanha sem duplicar nada. Tá jogando jogo no difícil, no hard? Aham. Boa. Não, tô te dizendo que nem precisa, cara. Duplicar. Se você quiser farmar, vai ali... Pega uma prisão, ganha XP e ganha os itens melhores. O problema é passar pela prisão, né? Esse é o meu problema lá. É só chamar alguém pra te arrastar algumas vezes até pegar um item bom e pronto. Aí depois tu consegue fazer. Pô, meus melhorzinhos item dá tipo... Sem... De dano. Não, cara. A questão lá é só ruxar. Correu. Chegou lá no finalzinho, mas ele nem tá matando muito não. Ruxou lá no... Ruxou lá... Já era. A questão é só o final da prisão, entendeu? O que vale a prisão só é o final. Que é o item lá das caixas. São quatro caixas pra abrir. Nem toda vida dá pra abrir as quatro caixas. Só dá pra abrir duas ou três, no máximo. As quatro, se tiver os dois caras que... Que abrir a caixa rápido, né? Eu consegui abrir duas rápido. Às vezes, né? É DDA, o viu, Chico? Oito DDA. O cara subir lá. DDA, RSD. Qual o nome do Bob aí? É... Bleps. Bleps, exclamação. O cara subiu, eu subi junto... Tem... Tem senha ou tá sem senha? Não, tá livre. Esse daí? É. Porra de não me lidei, né? O Bob é deles aí, né? Nossa, não. Não. Grito, né mano? Criatividade... Criatividade fudevap. É... Nove LDD. A minha pontinha eu não delete nem a pau, amigo. Eu vou ir pra... Pra fazer. A minha... A minha eu tô no comecinho aí, eu já considero pacas. Eu não... Eu não delete nem a pau pra... Pra criar outra, hein? Eu sei que eu não... Se eu criar outra eu não consigo nem a pau subir. Eu tô no... Eu terminei a missão da escola. Não, você completar a história... Beleza. A questão é o level, entendeu? Uhum. Você pode completar a história todinho. Você pode completar a história dos dois mapas. Do Fallout e do outro. A questão é a merda do level. Porque a merda do level vai te dar... Vai te dar um... É... É... Como se fosse o Prestige aqui no jogo. Uhum. Vai te dar um level a mais pra tu melhorar as tuas habilidades. Onde vai? Dez. É, dez. Dez. RDD. Uhum. E... Terceira RSD. Um. Dois. Três. Então... É a vermelha aí. Olha o chapulho em colorado. É? Um. 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 O final DPI é a mesma coisa. Você está estando 30% de speed para 30% mais de damage. Vou reduzir o logo. Sim, alguém foi hit. Eu tinha acabado de ler ali. Coquitão. Quando eu fui ver era o capacete de choque. É a mesma coisa que eu peguei. Você lê Coquitão e eu... Eita! É o que, 11? É aqui mesmo, peraí, peraí. É 10, é 10. 10... É 10, RDD, SDA. Cuidado na hora de tu entrar. Tem um histórico aqui doido para matar a fera ali. Caiu, 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 caiu. Ai! O que foi? Cara... Esse histórico é fast-sundied, viu? Muito rápido. Ele já chega a partir de tu, já dando duas pancadas rápido. É o de Foice? Não, é normal, vermelhinho. Normal. Normal, vermelhinho. Vermelhinho é blood. Normal, vermelhinho. Normal, vermelhinho. O blood do Henrique tá no dobro do dano, ele é normal. Ele não tem nada de normal. Normal que eu falo é sem poucos. Gerardo aí, gente. Cara, foi muito rápido. Eu saí da porta e ele... Vocês estão em que andar? Dez. Dez. Ele correu pra cima do cara ali e só ele gritando. Vamos ver se eu acho que tá pendido da... E aí, só o scrap aqui, 450 mil. Beleza. Me mandou 3 milhão de scrap. Tem algum bote de corredor aqui de lobby? Não, tem não. Beleza. E aí, rapadura. Lá no daylight, é fácil de fazer munição? Ou de achar algum lugar bom pra achar? Olha, não preciso usar munição no daylight. Aquela ponte cheia de veículo policial, pô. Não, aquela ponte no andar que eu... No quesito que eu tô do jogo, é uma porra ir pra lá lutear agora, velho. Ih, então, tchau. Pô, eu passo meia hora em cima de alguma van batendo nos bichos que ficam querendo subir. Munição no daylight é comprar... Ou fazer, né? Não, é comprar o mili. Qual é o... O NPC que vende... É... RDD, SDA. Não, o décimo anda? É, 10RDD, SDA. O NPC é de posição, cara. Calma aí, RDD do décimo é... Gol e Key? Não. Ah, tá. É da saída, pô. Eu tava no... Eu tava no... Na escada pro próximo andar, ó. Errei a escada. Tá. Entendeu? Só isso. O NPC é só... Corredor, corredor da... Corredor do décimo andar. Corredor do décimo andar. Não é a right single do... Do décimo? Não, é RDD. Vem pro... Lobby do décimo. Não, 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 pô. A right double do... Do décimo andar. Eu tô no décimo. É, tá certo aí. Eu acho. RDD? É, pô. Então, uma porta branca, né? Lá no final. Isso. Isso aí. É, mas eu acho pra... Eu fui buscar ele, eu acho eu... Ele achou lá pra mais do que, ó. Tô aí. Eu tô aqui dentro e não tô vendo mais ninguém. Você tá... Ué? Olha o teu ping. 160. Vou mandar um número 1 no chat. Não mandei. Sim, ele tá no room, mas eu não vejo ele. Eu vou... Eu vou... Eu vou quitar pro lobby e vou voltar. ele é ele é ele é ele é ele é ele é ué mano, você não tava aqui não? cara, eu tava só que eu acho que quando eu entrei da primeira vez deve ter bugado e aí eu entrei no lobby sem sem sincronizar com vocês, entendeu? eu acho que eu fiquei no mesmo lobby de sincronizado doideira de vez em quando não tá essa o jogo dá dessa é lag mesmo do jogo agora é 13 eu tô muito me acostumando ainda depois se inovou nessa fudge do jogo ai 13 RDD vai sofrer um tempo ainda é se tu tiver livro descarta logo o livro porque atrapalha cara, você veio tocando de livro essa brincadeira 13 RDD segundo RSD aí tem aí tem cabelo grande ó já peludo ai que foi que entrou ali 14 14 LDD olha a foixa na hora que eu vou entrar tem duas ela vixi vixi maria ai mudou ah tá bom eu peguei a porta errada eu creio ah porra mostra ai viagem da cara foi salve eu cheguei carai delegolada puta que pariu eu vi ela já preparando a a faca na mão já tava afiada ali cheio de sangue aqui a porta branquinha não não esqueci que o começo tá 45 hoje né eu me estranhei ele eu acordar uma leve 37 saiu no corredor saiu no corredor a porta de corredor saiu aqui e porta de corredor e depois RSD porta de corredor RSD morreu bem na hora depois a ir no corredor mesmo viu então a frente DDA aqui mesmo só vai lá na frente ali dobra a esquina ali e depois a porta branca porta de espelho e a porta branca e 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 15, a cross LDD E corre para a esquerda, não, agora é para a direita Ah, agora é para onde seu coração mandar Agora é 17 Que isso, a bolha estourou em mim Eu tirei na perna, estou brincando Eu tirei na perna, com o maior cuidado, você viu que eu dei uma submetralhadora dessa na minha mão dando de um em um tiro 17 corredores, tem um rapaz ali no chão Eu não estou vendo, é o que? Claro que tu não está vendo Pronto, agora aqui, a porta de espelho E depois a porta de madeira Mústico Ah, é o borde da sorte Só tenho sorte com o Ripper Ih, está faltando um, está faltando um Ah não, não estava não Agora é um Aqui ó, LDD Está ali o rapazinho vermelho Ele é aquele Aquele carinha lá do The Forest Que se pinta de vermelho É, você não se pinta de vermelho, né? Meu Deus do céu Meu Deus Eu lutei bandagem no CRIP Eu lutei bandagem no CRIP Eu lutei bandagem no CRIP O que é isso? Chegou logo com um abraço Por trás Ela foi Ela foi, como é que se diz? Ela foi Foi cordial, você chegou Ela abraçou Entra na festa aí Ela chegou Deixa eu te cumprimentar aqui Bem vindo E aí mano, beleza? E aí mano, beleza? Está ali a rota É... 18 agora 18 LDD SDA 18 LDD SDA 18 LDD SDA Rapaz está aí, ó Cuidado para ele não Morder teu pé Agora é 20 Agora é 20 20 LDD, é não 20... A CROSS LDD Cuidado com 19 aí, viu? Tem um bocado de árbitro natal A CROSS LDD A CROSS LDD RSD Tu viu a quantidade de árbitro natal que tinha ali perto da escada? Uhum Voltar Agora é a frente DDD, ó LDD LDD Foda-se. Tá bom, tu teio o tator boas não Cuidado agora que tem um boijo da sorte agora Cuidado agora que tem um boijo da sorte agora Minha Olha fora Vermelhinho, fazendo uma UAU BOS DA SORTE, caralho Eu achando que era o Fingue velho, ta uma boi Que boi ele é só que ta fazendo a uau ali E eu esperando o Fingue vim Lá vem Ai Cadê tu Jokuri? Meu Deus Ai bicho é rápido E blood Do jeito que nós gosta Vermelhinho normal né É vermelhinho normal segundo rapador O dobro de muito O dobro de muito Caraca essa é boa O dobro de muito Vermelhinho normal Não esse ai tinha pois Não tem como não ter né É horrível De fato É da sorte Sorte você não ir pra base É o que agora Quer descer? Dezoito é Meu Deus quanto bicho deu Já fiquei atranha outra porta Já vai ser agora Já fiquei atranha outra porta Com dezoito Dezoito aqui é corredor É com dezoito corredor É com dezoito corredor É o corredor O corredor é porta de corredor na cara Ai meu Deus Eita É o que aqui? É dois capítulos e uma vagabunda Já dá pra todo mundo entrar aí na rede ou? Ainda não, deixa eu derrubar a perna ali É até um lençol lá pode ser É até um lençol lá pode ser É violência pode ser Eu estou Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu já estou mano Tá? É... Como você é Você tem... Você tem... Eu tenho... Não... Ah tu tem? Eu só tenho uma camisa Eu achei que sempre teve Eu sempre... sempre tive Minha camisa e minha calça Oh s*****, eu estou morto Tu... Sua ai 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 Ta-a-다-ta-a-a A meta-a-da-a-da-da Vou morrer pra Twin Sai, 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 sai Querem ajuda aí? Acho que vocês vão precisar de ajuda Oh, **** Calma aí Eu matei o outro Twin, matando todos Twin 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 Pô, tá com cara de pentakill Até agora foi triple Qualquer coisa o Ciro é que segura a porta pra ela no cantinho lá, naquelas duas vezes pequena lá A Twin veio em mim, cara, se a gente tivesse vindo tava tranquilo Não, eu passei do lado da Twin, a tendo correu em mim Porra da minhoca, velho Ela devia não ver que tá bem, velho Devia funcionar a Sneak na porra da minhoca, mas não Ela vem da casa do caralho, reta em você, você não pode Ninguém tá te vendo, mas você tem que sair de onde você tá por causa da porra da... Filha da... Dá um chutão, dá um chutão Se for meio aqui mortal, fodeu Ah, mas é que tá, pô, tem zumbi ao meu redor Eu dou um chute nela, saio do Sneak e o zumbi vem em cima Aí eu sou obrigado a sair da porta Ai, fodeu Lerov puro Ah, não, pô, Lerov é diferente Lerov se você chega a achar você Cara, Lerov é aquele negócio que tu botou no Discord Pro calango É a bicho da Lerov, pô Mano, mas você botou o pé na raid Você entra iluminado, parece a árvore de Natal E você entra brilhando em neon com a build da Lerov Tira, tira, tira Sim, ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Dá um grito, let's go aí, ó O... O rapazinho ali... E... O de... O... O... Então, vamos lá, Sky, o rapazinho aí, qual o nome? Cara, eu já nem lembro onde é o Let's Go. Quatro. Quatro. Oito. Quatro. Do número. Porra. Não, 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 não tá indo. Não dá número. Nem deixa, deixa. Ué, foi quase, faltou um número assim, né? Não, o meu tá no, o meu, aqui é tudo no S. Cara, o zumbi vem até aqui, volta. É. Deixa eu ver aí, eu... Eu ver, coisa de safado, né? Agora ele vem reto, cara, se ele vem reto aqui com esse olho aberto pra cima de mim, eu vou descarregar nele. Se ela é pequena, é osso. Não, 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 não É, tá... Morrei! Com certeza temos um conflito de... De sentimentos aqui É amigo do bem, amigo do bem É 18? Isso Mata ali Não! Eu vou fazer o que? Eu vou dormir É só matar aqueles ali Porra Porra Caralho 10 segundos, oh, que demora Tá faltando quem? 10 segundos lá pro campeão olímpico Que perdeu A forra da medalha de ouro É, eu vou perder o preço de 10 segundos, filha da puta Já tá... Calma aí, tem um aqui, cadê? Não fala que um boss morreu não, né? Não, faltam os dois boys aqui Tá aqui Ah tá Menos um novo Ai, eu morreu Ai, eu morri de novo Morri de novo Aham, quase Porra, me salvou ali É por causa do meio... É por causa do meio... Vai morrer aí Vai matar outro aí também Tome Ela tá puta, hein Ela tá dando um tiro no ombro dela Eita, tá lagando, tá lagando, tá lagando Vou correr atrás desse cara No pé, no pé, no pé Vai O cara tá lagando Sim, não, hein Do jeito que tá lagando É capaz do tiro fazer curva esse no pé e na cabeça Tá travando pra tu também Morre De vez em quando, quando eu vou abrir uma porta, eu dou uma lagada Estranho pra mim, tá normal desde que a hora que eu entrei Oi, eu sou Oi, eu sou Oi Deixa ela parar pra me dar um food Boa Seve 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 Chuta, 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 chuta! Chuta! Chuta, 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 chuta! Pera, pera, pera! Deixa eu carregar, vai chutar! Nós três, chuta ao mesmo tempo! Não, não, os três não! Os três ao mesmo tempo! Se ela der um rodo de emoinha aí, é só! A tendra tá ali! Fica rodando a cadeira, hein? Tome! Cara, eu tô com que pegar logo, eu tô um morro. Pega aí, eu protejo. Não, o problema é a minhoca. Agora eu tô tirando muito sua vida, cara. Eu cometei 8 já, eu tava com 300. Olha aí, ó. Não, toda vida que eu vou botear é a minhoca que eu tiro a 100. Cadê a minhoca? Sim.